E aí, galerinha! O que é que você precisa saber para detonar no estudo dos polígonos? Primeiro, eu vou dizer para vocês as três fórmulas principais. A primeira fórmula, a soma dos ângulos internos de um polígono, é dada por essa expressão aqui, ó. 180 vezes N menos 2. Professor, e o que é esse N? É o número de lados do polígono. Segunda fórmula, soma dos ângulos externos. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono vai dar 360 graus. Já é um valor fixo que existe independente do polígono. E a terceira fórmula é o número de diagonais, que é dada por N vezes N menos 3, dividido por 2. Você precisa saber essas fórmulas e precisa saber aplicar nas questões. Dá uma olhadinha nesse primeiro exemplo, que vai aparecer na tela para vocês. Em relação ao octógono, calcule item A, a soma de todos os seus ângulos internos. Item B, a soma de todos os seus ângulos externos. Item C, o número de diagonais que ele possui. Outra coisa, meus amigos, que vocês precisam saber é a nomenclatura dos polígonos. Um polígono de 3 lados é o triângulo. Polígono de 4 lados, quadriláteros. E aí vai. 5 lados. Pentágono, 6 lados. Hexágono, 7 lados. Heptágono, 8 lados. Octógono, que é a nossa questão aí. Se é um octógono, o N é igual a 8. No item A, está pedindo a soma dos ângulos internos. Então, a fórmula vai ficar. SI igual a 180 vezes N menos 2. No lugar desse N, pessoal, eu vou trocar pelo número 8. Então, vai ficar SI igual a 180 vezes 6. Porque se eu trocar aqui por 8, 8 menos 2, vai ficar o número 6. SI vai ser igual, multiplicando 6 vezes 180, vai dar 1080 graus. Vamos para o item B. No item B, está pedindo a soma dos ângulos externos. Pelo que eu disse, todo polígono, a soma dos ângulos externos dá 360 graus. Então, o item D, rapidinho, a gente terminou. Indo para o item C, nós vamos calcular o número de diagonais do polígono. E eu vou substituir o N por 8. Portanto, vai ficar 8 vezes 8 menos 3, sobre 2. O número de diagonais vai ser igual a 8 vezes. De cabeça, 8 menos 3, vai ficar 5 sobre 2. O número de diagonais vai ficar. 8 vezes 5 dá 40, dividido por 2. Portanto, o octógono possui 20 diagonais. Primeiro exemplo, concluído com sucesso. Acompanha na tela, exemplo 2. Qual é a medida de um ângulo interno de um eneágono regular? Primeira coisa que você tem que saber, que o eneágono é um polígono que possui 9 lados. Então, já anotei aqui para vocês que o ene dessa questão é 9. Porém, na questão, utilizou a expressão eneágono regular. O que é um polígono regular? É um polígono que possui todos os lados iguais e possui todos os ângulos iguais. Se a questão está afirmando que é um eneágono regular, eu sei que cada um dos 9 lados são iguais. E eu também sei que cada um dos 9 ângulos presentes nessa figura são iguais. Me aproveitando dessa informação, eu vou calcular a soma total dos ângulos internos desse eneágono. Soma dos ângulos internos é 180 vezes N menos 2. Soma dos ângulos internos vai ser 180. O N, já sei que é 9, então vai ficar 9 menos 2. SI vai ser igual a 180 vezes 9 menos 2, pessoal, vai ficar 7. Portanto, a soma dos ângulos internos desse eneágono vai ser 1260 graus. A questão não quer saber a soma total, quer saber o valor de um ângulo. Ora, se esse polígono tem 9 ângulos e eles são iguais, vou pegar esse 1260 e dividir por 9. Dividindo 1260 por 9, vai ficar 140 graus. Significa dizer que o valor de um ângulo desse eneágono vai ser 140. Ah, professor, se a questão então me desse um pentágono regular, depois que eu calculasse a soma total dos ângulos, era só dividir por 5? Sim, pessoal. Sempre que a questão pedir o valor de um ângulo, de um polígono regular, você vai calcular o valor total e dividir pela quantidade de ângulos presentes na figura. Se é um eneágono regular, divido por 9. Se é um pentágono regular, divido por 5. E aí vai. Olha na tela o próximo exemplo. O número de diagonais de um polígono é o dobro de seu número n de lados. O valor de n é... Vou pegar a informação que a questão disse e escrever em forma matemática. Foi dito que o número de diagonais é o dobro, ou seja, multiplicado por 2, do seu número n de lados. Então, 2 vezes n. O número de diagonais é o dobro do número n de lados. Escrevi essa informação, mas eu lembro que a diagonais, pessoal, tem uma fórmula própria, que é essa daqui, ó. n vezes n menos 3 sobre 2. Troquei esse d aqui pela fórmula das diagonais. Então, tudo isso vai ficar igual a 2n. Sem medo de ser feliz, eu posso cortar esse n com esse n. E aqui embaixo, pessoal, é como se fosse 1, não é? Se eu for fazer a minha multiplicação cruzada, 1 vezes n menos 3 fica n menos 3. E 2 vezes 2 vai ficar 4. Passando esse menos 3 para o outro lado, n vai ser igual a 4 mais 3. Portanto, n vai ser igual a 7. Então, a gente marca o item C de cefalotórax.